Nesta aqui Saí, saí, sem direção mas fui no corre Envolvi altos amigos num trote louco Ela quer sim, viver minha vida mas eu tô pouco Com a tropa toda junto eu vou contar mais longe Tropa sempre avante, o sempre tem no pote Artigo de grife, chique elegante, só pro nosso suporte Pra cada um carro, pra o que cê quer, que hoje cê vai no pote Banco de trás, quente demais, o que ela faz doar Como é do som, o beat sai e faz Eu não tenho dom, mas isso cê já sabe Não paro não, confio no bazar de mais tarde Esse é o DJ VD, é por isso que o homem se amarra nele, caralho A gente cristalina, flui, flui, flui Você tá na metafetamina deste que eu fui Hoje eu tô voado, oh, oh Ganhando e contando os placos Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.